E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, galera, o vídeo de hoje tá sensacional, porque galera, eu vou utilizar a arte mãe aqui do Bunker 2, entendeu, o segundo piso aqui pra matar os frenéticos aqui, tudo no macetinho, tá galera, num bugzinho, num glitchzinho que tem no jogo, tá. Galera, eu gostaria de pedir pra vocês darem um pulo no canal do meu camarada aí, o gringo pro play aí, que é o novo parceiro do canal aí, o link vai ficar na descrição e vai lá galera, hashtag tuba, dá uma moral pro camarada lá, valeu, que só tem conteúdo top, tá galera, é o seguinte, nós vamos invadir aqui galera, vamos descer aqui pro segundo piso aqui, e vocês vão ver qual vai ser a estratégia que eu vou utilizar aqui pra poder matar esses frenéticos aqui, junto com vocês aqui, vocês terem uma ideia de como funciona, tá galera, são várias dicas, tá, muito fácil vocês gastarem poucas armas, mas tem que acessar, tem que acertar a mão, tá galera, tem que acertar a mão, porque às vezes você erra e é complicado, galera, o que que eu vou fazer aqui galera, vou meter logo essa M16 aqui, e vou, e vou matar esse candão, esses bichinhos que tem aqui, tá, e vou distrair o frenético, valeu galera, porque aqui, é aqui ó galera, ó, se liga aí ó, já matei ele, já matei esse aqui ó, show, ó, se liga aqui na estratégia aqui hein galera, ele vai vir pra cá, beleza, tá vindo pra cá, vamos vir pra cá, correr pra cá, vamos correr aqui ó galera, vamos correr aqui, beleza, e vamos fazer esse esqueminha aqui ó, tá galera, ele vai dar a volta ali ó, olha, ele deu a volta aqui, beleza, e vamos ficar aqui ó, repara que ele vai ficar aqui batendo na gente, tá galera, ó, ele não vem, o que que eu vou fazer aqui ó, vou trocar pra minha katana aqui, vocês podem utilizar qualquer outra arma aí ó, valeu, tem que ser esperto aqui ó galera ó, tem que ser esperto, quando ele bater com a esquerda dele aqui ó, você vem ó, ó, espera aí ó, aí você dá uma nele, saiu, beleza? Ó, quase que eu tomei, entendeu, quase que eu tomei uma porrada dele aqui, beleza, vamos ver aqui ó, ó, isso, tem que trazer ele bem pra cá ó, trazer ele bem pra cá, quando ele jogar ali galera ó, show, não acertei, errei, ó, rapaz, eu tô errando aqui, aqui, mas é um outro glitchzinho que tem aqui tá galera, é porque eu tô errando mesmo, beleza, vamos ver a esquerdinha dele ali ó, show, não deu na gente, nós demos nele ó, repara aí galera, tem que ficar aqui no cantinho aqui de boa, Beleza ó, viu o macetinho aqui galera, é top, não é difícil, ó, ó, vai ali ó, ó, porque tem que ter paciência tá galera, se vocês querem uma paradinha aqui top, vocês tem que ter paciência tá, é porque eu tô falando junto com vocês aqui, aí tá dando pra mostrar legal ó, eu tomei aqui por que galera, eu tomei? Porque eu dei um molezinho ali de andar muito né galera, andei muito ali ó, errei, ó, 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 agora eu consigo aqui hein, rapaz, não tô conseguindo aqui, porque tá, vou ficar um pouquinho prestando atenção aqui, vocês vão ver, ó, agora acertei nele bonito galera, acertei nele bonito, tem tanto aqui quanto ali em cima tá galera, ó, ó, show, errei aqui ó, de novo, porque, o que acontece? E o, vamos comer com essa lata aqui, que a gente fica full aqui, a gente não gasta uma acertadura tá galera, ó, agora, beleza, agora quase que eu fui de novo de rala aqui, isso, isso aí, agora estamos acertando ele aí de boa galera, entendeu? Eu requer um tempinho aqui ó, agora ele que me acertou, porque deu uma travadinha aqui, entendeu? Vai virar um lagzinho aqui ó, então vocês tem que ficar atento aí tá, é difícil, é difícil, mas quando tu acertar a mão aqui galera, ó, ó, meti o corridinho aí pra trás ali, de boa, vocês estão vendo aí que eu vou matar ele facilmente tá galera? Ó, ó, de novo, tá vendo? Corre, vai pra lá, ó, isso aí ó, agora tu acertando a mão ali galera, tá top, um glitchzinho top aqui, um bugzinho aqui, que vocês não vão gastar praticamente nada de arma tá galera? Agora ele quase deu um de esquerda ali na gente Mas tá maneiro Ó, mete o pé, acertei ele de novo Tá com 115 de vida, tá galera Isso daqui serve também pra aquele Outro zumbi verde lá, o grandão Ó Vamos ficar aqui, ó, quando ele colar de esquerda ali Show, beleza 80 de vida, tá galera, muito top Muito fácil aqui, ó Acertei ele Quase que ele me acerta, tá galera Eu dei um molezinho ali Ó, agora ele tá na beiradinha mesmo Ele não vai acertar a gente, ó Ele vai dar de esquerda ou se a de esquerda vai acertar a gente Não acertou, beleza, show E agora é simples, né galera Agora quando ele pegou ali, show, arranca a cabeça dele aí Pulou a cabeça dele ali, simplisona aí Galera, viu que quando eu acertei a mão ali Foi de boa, tá galera Então o que a gente vai fazer aqui, galera Vamos tentar pegar esse outro frenético aqui, ó Vamos pegar logo esses dois que tem aqui, beleza Vamos lá, vamos lá, que tem dois ali, ó O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar E vou tentar matar um aqui, tá Só pra mostrar pra vocês Isso aí, ó Só pra mostrar pra vocês Matar logo esse aqui, ó Show, caiu Vamos ver se vai dar pra fazer com esse candango aqui, tá galera Vamos ver se vai dar pra fazer com esse candango Vamos vir pra cá, ó Vamos esperar ele vir pra cá Ele vai vir, só que ele é mais rápido, tá galera Ele é mais rápido que o outro Ó, não dá pra fazer com ele Não dá pra fazer com ele, não dá, ó Tá vendo aí, ó Com ele não dá Hi, hi, hi Aí sim Então mata logo ele aí Mata logo ele aí Destrói logo ele aí Come a paradinha aí, tá galera Come a paradinha aí Vamos meter a katana aqui Dá pra vocês economizar e matar eles com a arma que vocês quiserem, tá galera Com a arma que vocês quiserem Beleza Vamos ver aqui, ó Vamos lá, vamos dar uma porrada nele aqui, ó Ainda tiramos uma vida bonita nele aqui, ó galera Vamos lá, vamos lá de boa lá E vamos tentar fazer a paradinha aqui na disciplina Se você acertar, tu não toma dano nenhum, tá galera Eu tomei uns danozinhos ali porque eu tava errando ali, cara, entendeu Tava errando, ele tá dando uns bugzinhos aqui Entendeu, quem joga no Bruce Tech daí consegue fazer melhor, tá Então vamos lá, galera Repara não, cachorro tá latindo Então vamos lá, vamos lá Beleza, show de bola Aqui tem outrozinho aqui, ó galera Vamos ver se a gente consegue aqui em cima, tá galera Ó Vamos lá, vamos lá Ele vai vindo pra cá, beleza Show Aqui a gente não consegue enxergar direito, tá Vamos vim pra cá, galera, ó Eu vou matar ele aqui, ó Quer ver? Eu vou matar ele aqui, ó Vamos nessa parede aqui, ó Que eu achei até mais fácil do que ali, tá galera Vocês viram no vídeo passado, eu mostrei pra vocês E agora eu tô mostrando pra vocês aí na prática Como matar eles aí de boa, tá galera Vamos lá Uma disciplina Eu vou tentar matar aquele que corre lá, tá galera Que nós deixamos pra trás lá Vamos aqui, ó galera Vamos aqui, vamos ver se aqui vai dar, tá galera Vamos ver se aqui vai dar Ó, olha isso, ó Eu acho que aqui vai dar Tá vendo aí, ó Ó Beleza Aqui é até mais fácil, galera, ó Quando ele bater com a esquerda ali Você pega aí Pô, errei aqui Ó Deixa ele só bater com a esquerda ali Você vai Mete o pé Volta Ele acertou a gente, galera Vamos comer aqui pra ficar full aqui Entendeu? É porque eu fui meio lento aqui, ó Volta e saia, ó Deixa ele bater com a esquerda ali, ó Volta Agora eu dei dois remoleszinhos aqui, hein Galera Dei dois remoleszinhos aqui Beleza Come aí, ó Vamos ficar full aqui Se a gente tomar aqui, ó De novo, fica complicado, tá galera? Mas vocês viram qual é o esquema Ó, volta Isso aí, ó Que a gente fica mais pertinho ali, ó Galera Ó Opa, opa Isso, isso aí, ó Ah, ele acertou a gente aqui Porque eu fiquei fora da parada ali Tem que, ó Não pode dar o mole, entendeu? Igual eu tô dando aqui Mas vocês conseguem fazer de boa, tá galera? Ó, fica olhando aí, ó Quando ele soltar ali de esquerda ali Boa, isso aí, garoto Ih, moleque Aí sim, hein, Tuba Aí sim, Tuba Vamos vir pra cá Vamos ver se a gente tem alguma coisa No nosso cadáver aqui Nosso cadáver não tem nada aqui, ó Galera, ó Ó, vamos lá Vamos lá Vamos mudar aqui, ó Vamos ver se aqui a gente consegue fazer aqui, ó Galera, ó Vamos ver se a gente consegue fazer aqui, ó Vamos ver aqui Se a gente consegue fazer aqui Se a gente consegue fazer aqui Mais um espaçozinho aqui, ó Pra gente poder bater nele, ó Ó, galera, ó E ele tá um pouquinho longe Entendeu? Vamos vir pra cá Isso, isso aí, ó Trouxemos ele mais pra cá aqui, ó Ó Rapaz, ele não quer bater ali, não Boa Isso Aqui é até mais fácil Porque você tem mais espaço pra andar, tá, galera? Olha isso Opa, quase que eu erro aqui, galera Deu um bug doido aqui, galera Olha isso aí, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa Isso aí, garoto Agora sim Tá com 80 de vida Vamos tentar matar ele de boa ali, ó Agora ele vai de esquerda Isso Isso aí, ó Beleza Mais dois aqui a gente consegue matar ele de boa, tá, galera? Ó Ó Vamos ver aqui, ó Só tá batendo com a direita ali Boa Agora vai de boa, tá, galera? Quando ele bater ali Arranca o cucurucu dele Aqui a gente arranca o cucurucu mesmo, galera Aqui a gente arranca o cucurucu mesmo Vamos pegar logo essa M16 aqui Vou gastar logo nesses putos aqui, galera Pra matar aquele outro lá Pra vocês lá verem, lá Ó Ó, ó Show, show, show Tá vendo o freneticão aqui, galera Tá vendo o freneticão lá Aqui, loucamente Cadê? Vamos pegar aqui o... Nossa katana aqui Galera Se tiver calma Vocês Tiram onda aqui, tá, galera? Tiram onda aqui Beleza? Vamos ver aqui, ó Ó Ele veio aqui, ó Pra bater na gente aqui Se liga aí na parada aí, hein, galera? Se liga na parada aí Tem vários setores aqui Que dá pra vocês matarem o... O frenético de boa, tá, galera? Dá pra vocês matarem ele de boa Vamos lá, vamos lá Ó, ele tirou bastante vida nossa aqui Que nós erramos Aqui Foi o setor que eu achei mais top Foi esse aqui, tá? Tá, galera? Esse aqui foi o que eu achei mais top Mesmo que eu fiz no vídeo passado aí E vamos ver, ó Vamos ver, ó Ó Ó Ó, isso aí Agora ele chegou ali Beleza Ô, perrei Acho que agora ele tá na posição certinha ali, hein, galera Tá na posição certinha ali Beleza Na verdade era pra eu estar do lado de cá, né, galera? Entendeu? Vamos fazer o seguinte Vamos dar a volta aqui Vamos trazer ele pra cá Entendeu? E eu vou mostrar pra vocês Como é mais fácil do lado de lá, tá? Vamos lá Demora aqui Mas vocês não gastam nada, tá, galera? É uma parada aí pra vocês Economizarem recursos Adoidado, tá, cara? Economizar Quem tiver afim de matar o frenético De boa aqui Entendeu? E mata rápido Cara, mata até mais rápido Do que as flechas, tá, galera? Mata até mais rápido Do que as flechas Entendeu? Aqui tá cheio de cadáver já Aqui, ó Vamos lá que eu vou matar O último pra vocês aí Beleza Show Ó Ele tá vindo pra cá Na nossa direção aqui A gente pega aí Mete o pé He, he, he Mete o pé aqui Vem, neném Vem aqui pro papai Vem Vem aqui pro papai Ele anda bem devagarinho Anda bem devagarinho aqui Show O segundo piso A gente tinha só no primeiro piso lá, né, cara? No terceiro piso Que a gente trazia ele pra porta lá Matava Agora a gente tem aqui de boa, tá, galera? Tem aqui de boa Que a gente mata eles tranquilamente, tá? Então vamos lá Vamos ficar aqui, ó Vamos ficar aqui Que ele vai ficar ali no cantinho ali Aí a gente pega E faz um estrago nele aqui, ó, galera Faz um estrago nele aqui, ó Repara aí, ó E ele veio, galera Ele não ficou no bug ali, não Impressionante isso Então vamos matar ele aqui Vamos matar ele aqui Vamos ver se ele vai vir pra cá Ele veio pra cá Beleza, show Vamos lá Isso, isso aí, ó Isso aí, ó Opa Fiquei muito na portinha ali Ele deixou 4 de vida, galera 4 de vida Beleza Olha isso Boa Acertamos ele ali Agora não me neguei Só acertei, não, galera Acertei, acertei Acertei Beleza, ó Quando ele jogar Aquela mãozinha ali Show Isso Quase Porra Eu tô me posicionando mal ali, galera É por isso Tá Tenho certeza que vai dar pra ajudar Muita gente isso daqui Tá, galera Então vamos lá Vamos lá Vamos esperar aqui, ó Boa Mais uma nele aí Nós demos Isso aí, garoto Isso aí Isso aí Isso aí 278 Rapaz Ih Ai Quase que eu erro aqui, galera Olha lá, olha lá De novo, galera Eu vou Se eu errar agora eu morro, tá, galera Vamos ver se tem comida aqui, ó Tem uma comidinha aqui, ó Se eu errar agora eu morro Não tem jeito Vamos lá Quase que ele acerta a gente Isso aí, ó, garoto Isso aí, ó Vamos lá, vamos lá Boa Quando ele Até aqui, cara Rapaz O bagulho é louco 138 Vamos ver quem vai morrer primeiro, galera Se vai ser eu, vai ser ele Vamos lá Agora eu errei Agora Não dei nele, não Não dei nele, não Errei Boa Isso aí, garoto 103 68 Mais 3 A gente destrói ele Mais duas Toma Arrancamos o cucurucu dele Então, galera Essa é a estratégia aí Eu gastei muito recurso ali Entendeu? Porque eu dei uns molezinhos Mas eu tenho certeza Se vocês fizerem com calma Sem estar narrando Explicando Vocês vão ter sucesso Valeu? Eu espero que vocês tenham gostado Valeu, galera Tamo junto Abração Fui Fui E aí E...